Música Olá pessoal de casa, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora, 5 unidades para toda a região, quero mandar um alô para você que está completando a idade nova, para você que interage conosco, para você que participa pelo Zap, pelos nossos Facebooks, que tem mais de um, e a todas as mídias que você utiliza aí, inclusive pelo nosso telefone, pelo 3373-2000. Quero mandar um alô para os aniversariantes famosos, famosos de hoje, que completam a idade nova, Hebert Viana, completando 55 anos, cantor e compositor, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, está aí o carequinha Hebert Viana, Lulu Santos, canta muito, cadê você Lulu Santos? Rapaz, esse cara é show de bola, 63 anos, cantor, completando a idade nova hoje, está aí na tela, toca muito. Quero mandar um alô especial para você de casa, você que, você da poltrona aí, que está acompanhando o programa, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. A Camília de Oliveira Sarmento, lá do bairro Interlagos, está aniversariando hoje, filha do nosso colega aqui da TV Sim, o Alessandro. Também a Lavínia Catarino, um mês de vida, bairro Interlagos. Catarina, beijo gostoso para você. Também o Domingos Zanelato, 74 anos, bairro da Conceição, voo Domingos. E também o Ones Osnivaldo Tolentino dos Santos, 57 anos, bairro Palmital. Está completando a idade nova hoje, nossa galera que interage, que participa conosco aí em casa. Quero mandar um alô para a Solange Ribeiro da Silva, é aniversário antes do Facebook. Também a Leonice Tonon, alô Leonice, show. O Carlos Alberto Sufiati, meu amigo Carlin, gente muito boa. É o cara que mais trabalha com som aqui no município de Linhares. Geice L. Rangel, essa deve ser parente, hein? Olha só que legal. Também a Geiceni, Geiceni, Geuceni, Zocatelli, né? É, Geuceni, Zocatelli, está completando a idade nova hoje. O Marcos Gomes, Wesley Sepulcro, alô Wesley! Também Valdemir, o Breno Santos, o Ronaldo Luiz, a Loriana Ceixas e também a Sida Xavier. Um abraço muito especial para a galera que está completando a idade nova hoje, né? O pessoal que interage conosco pelo nosso Facebook. Perdidos e Achados, atenção, nós vamos dar as dicas aqui dos nossos documentos. Às vezes, muitas vezes os documentos estão aqui conosco e você de casa conhece alguém? Dá um toque para a gente aí. A Marinete da Conceição Souza. Alô, Marinete. Um alô muito especial para a Marinete. Alguém que conheça. O RG Identidade está aqui conosco. Está a carteira de identidade dela. Também o Rubens de Souza Araújo. Rubens, sua identidade está aqui conosco, Bichorro. Entre em contato conosco aqui pelo 3373-2000 ou então pode vir aqui na portaria da emissora. Eventos, quero mandar alô. Olha, você tem algum evento aí na sua comunidade, no seu bairro, aí na sua cidade, cidades vizinhas, nos balneários, aonde tiver um evento, manda para a gente que a gente manda aquele alô. O nosso zap, anota aí, 99692-0202. Você manda o seu cartazinho e manda as informações e tal. A gente manda aquele alô aqui no nosso programa, no quadro dos eventos. Forró, jeito novo, você não pode perder. Olha os caras aí, ó. Vai ser neste sábado, a partir das 8 horas, no recanto do Antônio Silva, lá no antigo Texas Club Trevo de Regência. Todo mundo convidado. Meu amigo Antônio, gente muito boa, está sempre nos dando aí a audiência, o seu carinho. Obrigadão pela audiência. Sejam bem-vindos. Gente, olha, na próxima sexta-feira, no quadro Talentos da Terra, vamos ter a apresentação da cantora gospel Vânia Barros. Vai ser muito legal. Ela é da Assembleia de Deus, Ministério Parque de São Basílio, no bairro Interlagos. Você não pode perder nesta sexta-feira, ao vivasso, para toda a região. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Já já tem solidariedade. Tem matéria sobre um convite da Igreja Jesus é a Verdade. Tem festa no final de semana, sexta, sábado e domingo. Tem comunidade e tem também Semana do Trabalhador. O Cine está fazendo um trabalho bem bacana, qualificando, preparando os profissionais. Tanto aqueles que têm trabalho, quanto aqueles que estão desempregados. Daqui a pouquinho. De volta aqui no Cine Comunidade, eu quero chamar a sua atenção para um rapaz. O nome dele é Lucas. O Lucas, ele tem 15 anos e desde pequenininho, desde quando ele nasceu, ele não caminha. E ele tem um problema que a cabeça dele não para de crescer. Então ele fez um tratamento, fez uma cirurgia, inclusive está internado no hospital HGL. HGL precisa do nosso carinho, da nossa solidariedade. Nós conseguimos uma cadeira de banho, conseguimos uma cadeira de rodas, tá? E a gente vai fazer a entrega ainda essa semana para o Lucas. Mas nós estamos precisando. Fralda geriátrica, alimentos. Olha, só para você ter uma ideia, a família tem 13 crianças, tudo pequenininho. São 13 meninos. O pai está com câncer, está passando assim uma situação bem difícil, não pode trabalhar. E a mãe tem que cuidar dessa molecada toda. Então os vizinhos, o pessoal tem ajudado muito. E você acompanha no quadro Solidariedade desta semana. E hoje no quadro Solidariedade, só para você entender do que nós estamos falando aqui. Nós estamos na casa do Lucas, esse rapazinho. Ele é deficiente, ele não caminha, ele usa cadeira de rodas. E nós estamos aqui na casa. Eu quero dar uma viajada aqui na casa do Lucas, que é uma casa bem simples. Você pode acompanhar. Chega para cá, Giovana. A Maikele também que está conosco aqui, que tem acompanhado. Que inclusive pediu a nossa ajuda aqui no nosso programa. Gente, olha, nós precisamos de fralda geriátrica. Precisamos de alimentos. Precisamos de cadeira de banho, cadeira de rodas. Essa família aqui tem 13 crianças, não é, Maikele? São 13 meninos. Tudo em carreirinha, um atrás do outro. Tudo em carreirinha, um atrás do outro. E agora ela fez cirurgia, ela operou. Não tem mais menino. Então, tem não. Gente, pessoal de casa, vamos andando. Vamos nessa. Vem comigo, vem comigo. Pode vir, vem comigo. Vamos mostrar aqui a casa onde mora o Lucas. O Lucas é um menino simples, humilde. Olha só, eles dormem aqui. Não tem guarda-roupa para guardar as roupas deles, as roupas de cama. Tudo está tudo... Pode vir comigo, pode vir comigo. Vem comigo, vem Maikele. Vem, vem, vem para cá. Olha, aqui é o quarto. Deixa o nosso cinegrafista entrando para cá. Chega para cá. Aqui é apertadinho. Mas vamos mostrar, vamos mostrar. Aqui é o quarto. Aqui é o quarto dela. É um quarto bem simples. Você que está aí acompanhando o programa, preste atenção. Eu quero fazer, assim, um apelo para você que está aí nos acompanhando. Você de casa. Você pode nos ajudar. Pode ajudar ao nosso pessoal. Chega para cá. A Giovana que está aqui conosco hoje. Olha só o roupeiro, gente. Olha. Não tem porta, não tem nada. Realmente é uma situação bem difícil. Eu quero pedir a você de casa que pode nos ajudar com qualquer quantidade de alimentos. Ah, roupa. Você tem roupa? Pode. Fralda geriátrica? Pode. É, o que for, entre em contato e participe do nosso programa 3373-2000. Ou ainda pelo nosso zap 996-92-0202. É muito importante que você ajude. É, você de casa. Você pode ajudar. 996-92-0202 é o nosso zap. E também por telefone. 3373-2000. Você ajuda com alimentos, com roupas usadas para esses meninos. É muito importante a sua participação. Tá bom? Olha, a Igreja Jesus é a Verdade convida você para uma grande festa nesta sexta, sábado e domingo. Preste atenção. Atenção, comunidade do Planalto, nesta sexta, sábado e domingo, na Igreja Jesus é a Verdade, tá? Aí no bairro Planalto tem festa. E as meninas estão aqui, a Leia e a Sirlene, para fazer um convite para o pessoal de casa, quem vai participar. Sexta, sábado e domingo, Leia? Sexta, sábado e domingo. Fala para nós a programação. Olha, na sexta vai estar presente o pregador Daniel Barbosa, no sábado Wesley Santana e no domingo, Kleber Lopes. E cantando vai estar o cantor Ronan Sabadini, vindo de Vitória e Samuel Barbosa. E terá também várias apresentações com o grupo jovem, coreografias, peças e todos vocês já estão convidados, desde já. Maravilha. Sempre às 19 horas? Às 19 horas vai dar início. Então, pessoal de casa, quem está acompanhando aí o nosso programa, não perca nesta sexta, sábado e domingo. Atenção, comunidade do Planalto, é importante que vocês participem aí do bairro Planalto, hein? Vai ser show de bola, sexta, sábado e domingo, na Igreja Jesus é a Verdade. Fica pertinho ali da pracinha do bairro Planalto? Próximo à pracinha, não tem erro. Chegou ali na pracinha, você já vê o movimento, pode saber que é lá. Silene, gostaria que você fizesse um convite para o pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, para estar lá curtindo com vocês lá da comunidade. Sim, nós convida todos, né? De crianças até idosos também, todos estão convidados para ouvir a palavra do Senhor, que vai ser muito bom. Louvores também, fala totalmente no íntimo do coração de cada um. Buscar a bênção, não ficar em casa parado, né? Buscar o Senhor sem cessar. E vai ser muito bom, todos estão convidados. Maravilha! Pessoal de casa, nós temos aqui a Leia e a Simone, o convite é para você que está aí acompanhando o nosso programa, nesta sexta, sábado e domingo, tá bom? Na Igreja Jesus é a Verdade, ali bem pertinho da praça do bairro Planalto. Meninas, brigadão, tá? Nada, Deus abençoe você e todos que estão ouvindo. Maravilha! Valeu, Simone! Simone! Obrigada! Simone não, Sirlene, hein? Pessoal de casa, nós estamos fazendo um convite especial para você. Participe! O colégio estadual, ali perto do colégio tem um cruzamento, que inclusive tinha uma rotatória. Minha gente, a prefeitura tirou a rotatória e ficou uma confusão tremenda. Os alunos estão sem faixa de pedestre. Os motoristas, a sinalização é bem fraca, não diz nada. Então, há uma confusão generalizada, o pessoal está reclamado muito, inclusive com risco de acontecer um acidente ali, uma coisa muito séria. Preste atenção aí. Alô, pessoal de casa! Hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui no bairro Shell, que próximo à escola estadual, como você pode ver, a escola estadual está à minha esquerda aqui, e também um entroncamento, onde nós tínhamos uma rotatória, essa rotatória foi retirada. Só que a prefeitura não fez a sinalização aqui, exemplo, a passagem de pedestre, então tem trazido, assim, muito prejuízo para os alunos da escola estadual. É muito perigoso e, além de tudo, perigoso também para os motoristas, né? Quem trafega por aqui, tanto os caminhões quanto carro pequeno, ônibus, todo mundo passa por aqui e, às vezes, lota, assim, de carro, todo mundo ao mesmo tempo, e aí as pessoas correm um risco muito grande, tanto de ter um choque de carro, quanto de atropelamento com os alunos aqui da escola estadual. O que nós precisamos aqui é de faixa de pedestre e que possa melhorar a sinalização para os motoristas, tanto de caminhão quanto de automóvel, aqui no entroncamento que fica aqui próximo à escola estadual. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Olha, o Cine de Linhares convida você, e atenção, você que é trabalhador, você que está acompanhando o programa, a gente tem que sempre se qualificar. O mercado hoje exige muita qualificação, né? E a gente tem que estar sempre atento às novidades. Inclusive, até como se fazer um currículo, muitas vezes a gente não sabe. E aí fica difícil conseguir trabalho, coisa e tal. O Cine de Linhares está fazendo um trabalho bem bacana de qualificar e preparar os nossos trabalhadores. Homens e mulheres estão tendo a oportunidade de participar de palestras, minicursos e até de formalizar pequenas empresas durante esta, que é a segunda semana do trabalhador, realizada pelo Cine de Linhares. Com a iniciativa, o Cine pretende capacitar durante toda esta semana cerca de 500 pessoas, entre trabalhadores que desejam uma vaga no mercado de trabalho e microempreendedores, que buscam aperfeiçoar o seu negócio. A gente trazer para essas pessoas um pouquinho de capacitação, orientação, capacitação no sentido do trabalhador que precisa montar um currículo, realizar a questão de uma entrevista através do marketing pessoal e também as orientações para microempreendedores de Vila, que seria a formalização, que seria essa pessoa que já tem um pequeno negócio, sair do informal e ir para o formal, criando o CNPJ. Alguns participantes veem a iniciativa como a oportunidade que faltava para driblar a crise financeira e alavancar a carreira. É esse mesmo que eu estou fazendo aqui hoje, é para aprender, é elaborar um currículo melhor, que isso facilita muito fazer um bom currículo e na hora de apresentar, para levar na entrevista, ter uma boa apresentação de currículo e na entrevista também para arrumar emprego. Eu sou professora, meu expediente, meu horário, e no outro horário eu sou gabileireira. Aí eu vim buscar algo para inovar o meu negócio, para melhorar, para aumentar as rendas. Já a Daniele é membro do Instituto Sindicro, um dos apoiadores do evento. Ela ministrou a palestra Como Inovar o Meu Negócio. A gente trouxe exemplos, a gente mostrou vídeos, mostrou produtos e empresas capixabas que inovam sempre, e o mais bacana de tudo é o trabalho deles de troca de experiência. Você de casa, está aí a oportunidade, que ainda não teve a oportunidade de fazer o curso, fique atento, faça a sua inscrição, faça o curso que é muito legal, tem vários cursos interessantes para você de casa. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, o Dr. Paulo Braga vai falar sobre seguro DPVAT. Vale a pena você esperar aí e participar aqui no programa. Mas antes, eu quero mandar um alô para a galera do Facebook, quem está completando a idade nova, que Deus possa estar abençoando aí. O César Gomes de Oliveira. Alô, Césarão! Show de bola, hein? Também o Romildo Lima, também o Davi Wester, também o Luiz Carlos, Ricele Cardoso, Carol Silva, a Eva Lourenço, está completando a idade nova, a Maria dos Santos, Alô Maria! Show! Daniela e Alves, Brenda Dadalto, olha a Brenda aí, que cabelo bonito, né? Também a Lorena Santos, Loura e, por último, Elis Regina Prado. Olha só que nome bacana, Elis Regina, legal. Minha gente, daqui a pouquinho, no terceiro bloco, o Dr. Paulo Braga é rapidinho, é pá e bola. Terceiro e último bloco do programa de hoje, Dr. Paulo Braga para falar sobre seguro DPVAT. Doutor, é uma coisa que a gente nem imagina, mas acaba usando, né? Sim, bom dia, Renato, bom dia, telespectadores. Renato, nós, quem possuímos veículos, né, sabemos, todo ano, na hora de pagar o IPVA, vem junto lá o seguro obrigatório, também chamado de seguro DPVAT. DPVAT. Agora, o que muitas pessoas não sabem, Renato, é que parte da verba arrecadada com esse seguro obrigatório, seguro DPVAT, é destinada a indenizar vítimas de acidente de trânsito. Então, muitas vezes, as pessoas, o que acontece? Sofrem um acidente de trânsito, às vezes, vem uma morte de um parente, uma invalidez, tem gastos médicos e as pessoas não buscam essas indenizações que são devidas por força desse seguro. Então, o que é que nós precisamos ter em mente, Renato? Os telespectadores precisam ficar cientes. Você, algum parente seu, se envolveu num acidente automobilístico e veio a falecer. A esposa dessa pessoa, os dependentes dessa pessoa, tem direito a requerer uma indenização de até, essa indenização é no valor de R$ 13.500,00. R$ 13.500,00. O seguro DPVAT foi criado para quê, doutor? Justamente para ressarcir essas pessoas? Sim, parte do valor... Custeio de médico, essas coisas? Parte do valor é destinado ao Sistema Único de Saúde. E um percentual do que é arrecadado fica exclusivamente para fazer esse tipo de indenização. Então, houve uma morte. Você tem R$ 13.500,00 de indenização a receber do seguro DPVAT. Uma invalidez permanente. Vamos supor, você se envolveu num acidente de trânsito, perdeu um dedo, perdeu o movimento de uma mão, ficou cego de um olho, coisas dessa natureza. Situações que a medicina não tem condições de fazer você voltar ao estado anterior. Não consegue voltar o movimento da sua mão, não consegue lhe recuperar a visão. Então, você teve uma invalidez, essa invalidez é chamada de permanente. Você também passa a ter direito à indenização de até R$ 13.500,00. Então, veja. No caso de morte, o valor é R$ 13.500,00. No caso de invalidez permanente, até R$ 13.500,00. Qual que é a diferença? A diferença é que, na invalidez, o valor da indenização vai ser calculado a partir do tamanho do dano que você sofreu. Então, eles têm lá uma escala. É tipo um grau. Isso. Se for um grau pequeno, você vai receber um valor menor. Certo. Se for o grau máximo, você vai receber o valor máximo de R$ 13.500,00. Um valor máximo. Mas não é só isso, Renato. O seguro obrigatório também cobre despesas médico-hospitalares. O que é isso? Você sofreu um acidente, não morreu, também não ficou inválido permanentemente, mas teve gastos oriundos daquele acidente. Precisou gastar com médico, precisou gastar com remédio, pagou hospital, coisas desse tipo. O seguro DPVAT, ele te ressarce até R$ 2.700,00, Renato. Você tira as notinhas, pega as notinhas com os médicos. A documentação, faz o pedido na via administrativa e o seguro DPVAT te faz essa indenização de até R$ 2.700,00. Agora, o que é que é importante? Nem sempre, Renato, essas indenizações, elas são deferidas na orla administrativa. Nem sempre. E aí entra a necessidade da pessoa conhecer o seu direito. Por quê? Porque se ele for negado, ele pode recorrer à justiça, requerer judicialmente tais indenizações, e aí o judiciário vai suprir esse papel a fim de determinar que sejam pagas essas indenizações. Então, vamos lá. Só para a gente poder entender, traz para a gente que está sendo ilustrado com várias fotos, ilustrações, aquilo que o doutor está falando aqui sobre a questão do seguro, que é importante para cada um de nós. Agora, só um detalhe. Tá, na via administrativa, você não conseguiu. Aí você vai para a justiça. Isso, requerimento, aguardou e indeferiu. Isso. Isso demora? Aí nós entramos na... O judiciário, infelizmente, ele é moroso. Mas nós temos, como sempre, mecanismos de tentar acelerar essa prestação. Pode servir pequenas causas também? Sim. A depender da situação, sim. Pelo valor, né? Sim. Ok. Doutor, quero agradecer a sua participação. Doutor Paulo Braga, hoje falando sobre o seguro DPVAT, que é muito importante. E, por exemplo, um outro detalhe também, doutor, só para esclarecer. Eu estou dirigindo naquele momento e minha esposa está do meu lado. A indenização só serve para mim? Não, não, não. Serve para qualquer pessoa envolvida. E é até importante essa sua pergunta, Renato, que a gente pode esticar um pouquinho. Não precisa você sequer estar dentro do automóvel. Você não precisa ter automóvel. Você nunca... Você precisa... Não precisa nunca ter pagado o seguro obrigatório. Uma pessoa que nunca teve carro, está andando pela rua, vem um automóvel e atropela, Renato? Essa pessoa também tem o direito. É isso que é importante ficar frisado, então, para os telespectadores. Porque fica bem confuso que a gente imagina que só quem está lá dirigindo, só quem tem o carro... Só quem pagou o seguro... Não, não, não. É para vítimas. O seguro é para vítimas. Vítimas. De acidente automobilístico. Então, quem foi vítima em acidente automobilístico passa a ter direito ao recebimento. Tanto o motorista que se machucou e tal, quanto... O motorista, os passageiros, pedestres, qualquer um. Qualquer um. Ok. Doutor Paulo Braga, sempre esclarecendo com um linguajar bem acessível, pessoal de casa, sobre o seguro DPVAT. Minha gente, um grande abraço a todos. Doutor, obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Renato. Feliz Dia das Mães para a sua esposa, para a sua sogra. Antecipado, né? O doutor de volta na quarta-feira da semana que vem. E a todas as mamães, né, doutor? Sim, parabéns a todas as mães aí, essas guerreiras do nosso dia a dia. Maravilha. Sabadão, agora tem programa especial Dia das Mães para você que está aí acompanhando o programa. Nesta quinta-feira de volta, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.